Pronto, 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 estamos aqui, chegamos no C4 plantada, PTR, Shakezula e John de boca de caçapa, e o do mal, já vai pro primeiro clutch, chegamos aqui pra dar sorte, não chegamos pra dar sorte, vem o do mal com capacete colete, todo mundo contra ele, do mal tomou a tag, finaliza, Shakezula na última bala, mas o ponto é nosso, sei que o Bartim não quer saber de dó ou não, quer saber de oblique, 17, 17, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ah, é o que eu falo pra vocês gente, pensa comigo, ó, vamos fazer uma conta matemática aqui, óbvio né, conta de inglês não dá né, é, esse campeonato da ESEA aqui por exemplo, vale 15k doll, um campeonato que durou 2 dias, fala aí, fala pra tu, fala pra tu, esse campeonato aqui, durou 2 dias, durou 2 dias, e valeu isso, é 50 no total, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ah, 50 no total, ok, tá certo, boa grana gente, 50k doll, quem não queria ter, quem não queria 50k doll, 17k doll, mais os pontos do major, meu sonho é 15k doll, imagina 15k doll, 15k doll na tua conta, puta, ia comprar uma dragon lore, velho, lá na Batskins, lá na Batskins, que negócio é esse Batskins, é, olha lá, lógico que pode ser nós, exclamação Batskins, coloca aí velho, dá uma moral pra mim, usa meu cupom Joker, porra, tô marqueteiro, velho, aqui ó, 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 ah, mano, fala de mim, velho, fala de mim aí, mano, oxi, velho, oxi, orra, mano, orra, ó, a Naizinha já lançou aí, mano, e a first kill é do Brasil, 5x1, de onde, boca de caçapa, boca de caçapa, de sacola, de caçola, de suvela, eliminado, do mal, faz a Hezinha, pra chamar atenção no bom site da B, temos duas albos ainda em campo, e uma M4 na mão do Spong, shakezula, com a WP de bolso, desert eagle, feroz, perigosa, perigosa, e vem passagem pela varanda, exclamação PC, Will, exclamação PC, toma, PTR, ah, meu PTR ele é fuçado, velho, Ah, mano, os, o PTR ele é embaçado, velho, ele é embaçado, mano, só que o Bartim é muito mais, o shitzula, uh, na balita, cobrado, o John de é forte, o John de é forte, não aguenta um peido esse moleque aí, se pisar muito firme perto dele, ele sai correndo, ó, um cagalhão, forte, pelo amor de Deus, cara, porra, vi SK jogando, vi LG jogando, vi VivoCade jogando, vou falar que John de é forte, esses caras tão ficando loucos, pelo amor de Deus, isso, tá de brincadeira comigo, John de é forte na pun... Salve galera, de boa, são aquele que está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skins de graça, não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo, muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem, caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira, tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens, soma a case, primeiro link na descrição. 6x1, live de respeito, kkk, 4x4, do mal, os lurk-ano, o switcher vai cobrar, isso, já apareceu, cobrado, ainda bem, pegamos esse cara aí, agora dá pra... Assim, o do mal, ou ele pode avançar para surpreender, ou ele, só de ficar ali, ele já incomoda e fala assim, pô, velho, será que os caras estão na costinha ou não estão na costinha? Lateira, opa, lá tu subiu, esse, né, mas seu... Ó, Dubirubaby, Dubirubaby, vem, 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 um pilhado do mal, um pilhado do mal, um pilhado do mal, o Dudu está on fire imparável, uma máquina mortífera, 5x3, nunca te pedi nada pelas barbas do profeta, molotov errada, puta que pariu, a molotov foi nossa, velho. Tá bom, foi só pra assustar o próprio time da Godcent, gente, por que que aconteceu essa molotov? É pra... é... Essa molotov foi utilizada porque a Godcent não apertava o W, né, alguém jogou a molotov ali, eu tinha mais que lasanha, e pós pandemia, tá de pé pra você ver que sua noiva precisa de um churrasco, viu? Um churrasco e um treinamento em busca do shape larápio, 8x1, parei pra papiar por um instante, quando olhei pra tela só vi os tiros de traçante felpeira, vamos, Felps, vem, Felps, vem, Felps, vamos, vamos, Felpezinho, Bartim plantou, de novo, utilizamos, utilizamos o senhor Ferzica, seu diabólico aligenígena, fala, Ferzica, MK, obrigado pelo resub, viu, gente, muito obrigado, até porque hoje, sorteio dos subs hoje, hein, gente, sorteio dos subs depois da final, viu, sorteiozão mensal aí de uma skinzinha, uh, braba da braba, tá bom? 4 contra 4, e temos uma situação complicada, vemos o Felps, 2 kills pra ele, Spong e devolve, Spong e double kill de volta, 2 contra 1, o Welcome to the Clutch, o PTR, bunda mole, cagalhão, PTR, todo respeito, você é um cara que tem uma história no CSGO linda, PTR, jacaré, 5 contra 5, e o do mal, vamos do mal, mais uma que o do mal, ai, do mal, John de boca de caçapa, cor de prego, tá, beleza, 4 contra, mano, tem dois caras lenhados, velho, tem dois caras lenhados, MK, obrigado, tá, MK, obrigado pelo MK, pode deixar que a carne deixa comigo no churrasco, viu, deixa comigo, ou você prefere a cachaça? Deixa comigo, viu, não esqueci não, viu, e aí, Luquinhas, como é que você tá, mano? Imita um urso? Como que é o barulho de um urso? Eu não sei, não pode ser outro animal? Não pode ser um ornitorrinco ou lambariu obeso? E temos um lato, receba, Rosevo, vai entrar na B, Spong, na Rio no Taco, marota, e vai abrir, abriu, Felpera incinera o de onde? Spong, renova a smoke, talvez pode ser que volte, volta, 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 ai, ai, virou, viviou o estilo do Matrix, desvia daqui, desvia dali, ó, então toma aí, vai, vai, fica aí, Spong, fica aí, tá dando dengue, eu desgraçado, Bartinho, varada, foi Spong, entra na B, será que a B vai ser bom, gente? Foi bom, foi bom, taquinho no deserto, que isso? Ô, Bartinho, eu vou chamar, ah, tá encapetado, o Sheikzula deu rea no Kib ali, foi que pegou na porta, se ele olhar pra frente, ele vê a nuca dele, velho, 13x2, temos o lato, com os Pissarix, o Nabalita, Bang, e a Bang é nossa, aliás, a C4 é nossa, Bang do Taco, vai pra cima, pro grid, ganha terreno, taquinho, 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 mais um taquinho, calma, 3 contra 2, valoriza, Sheikzula vem pelas costas, o Taco recua, inteligente, ah, mano, como que pegou essa bala, irmão? Tá, então toma aí também, então toma de volta aí, 2 contra 1, Felps, calma, Felps, calma, Felps, calma, Bartinho, calma, decoy, X, God, o senhor Zap06, Marcos Graus também, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Eu perdi alguém? Por enquanto eu perdi alguns, né, porque foi muito rápido, velho, o senhor Faria, 2805, tá, muito obrigado, tá, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, é, tiramos uma arma, né, gente, assim, a God sente só ter calma, cara, o Lato vai ser na dele, uma kill ele tem que pegar, uma killzinha, Lato, uma! Hum, Sheikzula abriu, velho, ele abriu já concentrado, bicho, o taquinho quer um pouco mais, e os caras pararam a mira, tacou aquela posição de matar ou morrer, o taquinho é matar ou morrer, velho, pegou, ah, 15x7, oh, meu Deus do céu, 8 matchpoints, vamos do mal, Calma, 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 temos um jogo, calma, 2x2, Spong e Sheikzula, Felpera e Bartim, tá na B ainda, o Bartim tá na, o Bartim, não, tá na varanda, tá na varanda, tá na varanda, Felpera, opa, ele viu o primeiro, 2x2, é o braço direito, Wingman, Felps, Fintra, 2x1, ué, de onde? Putz, não ia atirar no corpo não? Ué, gente, eu não sei vocês, mas eu não consegui, deixa eu colocar aqui meu óculos de visão noturna, o meu Night Vision, que tinha no CSGO antigamente, tudo, velho, que isso, pezinho invertido, mano, e tem o Taco chamando a terra, o Taco parecendo o Digley, aquele, aquele, aquele Pokémon que sai da terra, outra coisa que você pode tá pensando, o taquinho tá assim, ó, igual o Donatello, igual a Tartaruga Ninja, o do mal, ah, vem tranquilinho, ô, Luan, fala pros caras aí, vem tranquilo, vem tranquilo, se afoba não, o taquinho, se sacrificou como sempre, Felpera, taquinho no meio da smoke, cobrou alguém pelo menos, o Felps vai abrir, abrir e finaliza do mal com a Matapumbo também, opa, espotou, espotou, mas já passou, passou, no, 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 bang do Felps, tá, o negócio não perder armas, né, gente, o que é isso, o que é isso, o que é isso, vamos falar dele, acho, o Leaf entrou no servidor aí, velho, o Leaf tá ali do esporte, ah, tá aqui, tomara que eu consiga retribuir o mínimo do carinho, porque quem tá retribuindo balas, é do mal e taco, Double Alp, surtindo efeito, obliterando, esmirilhando, duas kills, Jones e Swisher, o Spawn vem pulando, Bunny Hope, na cara do taquinho aí, foi muito rápido também, o Lato cravou a mira, no lado direito da descida da rampa, lateira, Shake Zula, louco pra dar o bote, inovado é smoke, Bartim acerta alguns varados por ali, viu, o Shake Zula joga pelo metal, e o do mal, ele avança, cara, o do mal, ele é louco, viu, toma então, é, PTR, é, PTR, bem tranquilo, aperta o acelheiro, Shake Zula junto com ele, o número cego nos olhos, o que que tá acontecendo, o o do boragodó, o samba do pelo doido, Lato, o que tá acontecendo aqui, gente, parece um gang bang, o que tá acontecendo aqui, velho, carnaval da brasileirinha, o que que tem aqui, velho, do mal, taco, ah, não é possível esnugar esse round, não é possível, tome, do mal, 1x1, ah, mano, na moral, tio, ô, os caras vieram igual, chama um pouco de atenção, mas também eu vou, não quero passar como pra summit, mas com experiência de transmissões, ô, Junior, às vezes, tem transmissões que a gente recebe clean feed, que é o sinal, né, é uma live que os caras fazem, a gente recebe, já foi melhor, hein, mano, puta, aqui, já fui melhor, hein, gente, nota, 3, e meio, ah, foi péssimo, e o Belpera, junto com o Baratim, eles sim foram nota 10, levaram aí dois jogadores, o PTR com pouca vida, Swisher abrindo, tá com o multi exposto, sem cover algum, e a Molotov foi efetuada na rampa, C4 plantada, PTR com pouca vida, Swisher também, o do mal espera a sua equipe, bang do Swisher, ele vai pra cima, tem dois caras na rampa, não pode deixar ele levar os dois, e o Swisher parou a mira, não dá pra varar ali, não, Swisherzão da massa, Swisher levou um, levou dois, ah, vá pra puta que pariu, Swisher, pode se limpar o mentecapto, dois contra um Swisher, maravilhoso, um americaninho, quase um brasileiro, Bartim, jogou a Smoke, o Shekizula, vai direto, vai direto, tem defuse, tem defuse, sai, 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 Shekizula, sai, bundão, plantar aqui pelas barbas do profeta, Molotov, dentro, ô filho da puta, fechou a porta na minha cara, velho, e o Bartim, com a Molotov de outra Molotov, os caras vão tentar, será, velho, será que os caras vão tentar, Lato tá marcando a Breaking Bad, tomou um Pre-File, mas tancou, temos ali o Lato, o Lato tá muito fora de posição, mesmo assim se vira, ladeira, enlatados, puxou a CZ, e vai de CZ mesmo, vem de onde, vem seu trouxa, um caldo de cana, toma, tontão, mata esse tonto aí, mata esse tonto aí, de onde, nas costas, pra causar a escoliose, do mal, veio a Bang, vem, vem, Spong deu a cara, opa, a PTR tá close, tirou a cara, o PTR tirou a cara, 12 a 9, 20 segundos, rapaziada, tem que passar, cadê a C4, gente, com quem tá a C4? Cadê a C4? Cadê a C... Meu Deus do céu, não, tranquilo, não, deu tempo sobrando, deu tempo sobrando, deu tempo sobrando, deu tempo sobrando, olha lá, olha lá, parmado, só um minuto, só daqui a pouco, tudo calculado, gente, sobrou tempo, sobrou tempo, sobrou tempo, tô aqui desesperado à toa, putz, tava faltando mó tempão, velho, bom, o Swisher já guardou, o Shake Zula, hum, tá por ali, taquinho, com a WP, jogando fora, marcando realmente se alguém sai, em direção da base CT, o 13 a 9 é real, gente, não dá mais pra narrar, né, é só torcer mesmo, né, porque olha, eu tô aqui desesperado, velho, não dá, mano, eu tô em choque, velho, Shake Zula, você podia sair por ali, né, Shake Zula, só pra ver um negocinho, você podia dar uma olhadinha, superação, cara, superação, vamos no Swisher, Ginect, top 1, não sei, cara, não sei mais, eu quebrei, mano, 4 contra 1, plant do Lulinha, do mal, indomável, double kill do mal, 2 kills, 2 HS, 18 segundos, não tem tempo, não tem tempo, cara, Motolove, fez o fake click, 10 segundos, NNT, NNT, nossos moderadores aí, eles colocam lá, no DALLE, tá bom? 13, ah, 12, cara, compramos de novo, compramos de novo, oxi, ó, o Darkzinho coloca, ó, o Darkzinho tá aí, o Darkzinho tá no chat, o Sr. W. Neto, ah, não, ah, não, ah, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, eu acho que se a BNB perceber que não vai dar pra bater, nem vai, eu acho que se a BNB perceber que não dá pra ir, não vai, mapa de escolha deles, hein, narração, não, tamo, tamo imparcial, sim, exatamente, narração profissional aqui, gente, que não tem torcida, até peço perdão por ser do Brasil, né, cara, e não tá puxando muito o saco dos brasileiros, mas, aqui realmente nosso trabalho é bem feito, né, vocês percebem que não tem, né, torcida, é totalmente imparcial, como o Marcos falou, porque tem que ser assim, né, tem que ser assim, né, tem que ser assim, não pode ficar, ah, né, go, taco, calde cana, não dá, né, velho, não dá, então, a gente trabalha com sabedoria, né, cara, com profissionalismo, que a gente sabe, né, cara, porra, né, poxa, não precisa nem falar isso, né, cara, não precisa nem falar isso, né, cara, não precisa nem falar, e o Swisher, vamos rebocar o Swisher, só de brincadeira, é, porque lá também os caras, brincadeiras à parte, mas você acha que os caras lá, quando vão jogar, sabe que os caras não estão gritando lá também, não estão gritando, os caras estão tentando rovinho, tio, os caras estão soltando pipa, pipa, pipa com cerol lá contra nós, tio, relaxa, relaxa, é, mas que é a aliança do Larapos Arena, velho, que loucura, gente, levaremos o título pro Brasil, para comemorarmos junto, a Dona Holanda, eu acredito, forest kill, é do John, ele vai ser caçado pelo taco, eliminado, na cabeça, HS na cabeça, vai ser na nossa, 4 contra 4, é nossa, mano, taquinho, vai limpando, não desacelera, não tira o pé do acelerador, engata a segunda, engata a terceira, Swisher domina terreno, dentro da casinha amarela, o Bartinho pegou mais uma aqui no meio da smoke, PTR, inalo de distância, eu sugiro avança, arrisca, arrisca, tá arriscando, ué, tá arriscando, taquinho, espotou, espotou, relaxa, tudo sob controle, nossa senhora, eu vou enfartar, mano, não aguento essas coisas, mano, meu coração tô batendo na testa já, velho, meu coração tô batendo na nuca, irmão, vamos do mal, do mal, plantamos a C4, gente, plantamos a C4, taquinho eliminado, Shake Zula, Swisher, do mal vivo ainda, dois contra dois, o round apertou, o round complicou, Double Door vai ter que ser aberta, o do mal sabe, cara, nem sei o que eu tô falando mais, cara, peço perdão, gente, não dá, mas não sei mais, Shake Zula, e PTR, contra Bartinho do mal, dois contra dois, clicou, não tem defuse, as barbas do profeta, não tem defuse, Bartinho, tá queimando o Bartinho, não tá queimando o Bartinho, dá tiro no chão aí, seu lixo, atira no chão, fala da puta, tira aí, velho, vai tomar, não,